A Natália tem sete anos e ela vai para a escola, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação que nós não tivemos na nossa época, não sei se você teve, mas não tinha, né? Crianças com nenhuma diferença ali na sala de aula, né? Se tivesse era porque não estava diagnosticada, se fosse diagnosticada não estaria na sala de aula. E a Natália hoje frequenta uma escola, queria que você contasse um pouquinho, assim, tanto da escola que ela frequenta, como das dificuldades que você percebe que ela tem ou não tem, né? Quais as potenciais dificuldades que uma criança com síndrome de Down pode encontrar indo para a escola? Sim. A Natália estuda no mesmo colégio que eu e o meu marido, Fernando, estudamos. A gente passou, antigamente era primário, ginásio. Então, a gente colocou ela na mesma escola por saber dos valores da escola. É uma escola católica, só que bem diferente do que era na nossa época hoje. E, assim, a Natália é uma escola regular, né? Não é uma escola especial. E quando ela entrou, só tinha ela de criança com síndrome de Down. Tem crianças autistas, tem crianças com outras síndromes, PC. Tem diversas crianças com diversas diferenças, né? De deficiências. Então, assim, ela está super incluída na escola. Ela é uma criança um pouquinho fora da casinha, né? Quem conhece sabe. Mas, assim, a escola é muito acolhedora e eu acho que isso faz toda a diferença. Gente, antes de colocar a Natália no colégio, a gente foi conhecer outras escolas. As outras escolas meio que engoliram a seco, quando a gente falou que ela era uma criança Down. E a gente não se sentiu confortável de colocar a nossa filha num colégio, numa escola, que já meio que, né? Não sabe, não está preparada. A escola diz não? Diz não estamos preparados? Ou a escola... Olha, a gente não recebeu não. Mas eu tenho relatos de mães que a escola fala, não, estamos preparados para o seu filho. Porque talvez seja melhor dizer não estamos preparados do que acolher, mas não estar realmente preparado. É, porque o que a gente viu em algumas escolas crianças deficientes, meio que isoladas das outras crianças. Criança lá no mundinho dela. Então, isso não é inclusão. Inclusão é você associar, né? Interagir a criança na atividade de um modo que ela consiga estar na atividade com as outras crianças. Não dar uma atividade para a criança isolada. E as outras crianças normais, atípicas, né? Fazendo as atividades que a professora propõe. E o que você acha que tem de dificuldade para a Nath, para a Natália, ou para as outras crianças? Quais são as potenciais dificuldades ou os desafios ali que a escola precisa estar pronta para resolver? Olha, eu acho que para a Natália a maior dificuldade, eu vou saber te responder mais para frente. Porque agora ela vai entrar no segundo ano, ano que vem, ela está no primeiro ano. Então, não tem prova. Então, assim, ela não é avaliada com nota, mas ela tem um desempenho super bom. Mas, assim, a dificuldade dela, às vezes, é de... Porque, às vezes, ela quer ficar no mundinho dela. Ela não quer fazer a lição. Tira um pouco o foco. Mas, a professora tem que saber trazê-la de volta para a sala de aula. Então, assim, muitas vezes os professores não estão tão preparados para a criança e nem a criança para a escola. Mas, se os professores têm uma base do que é a síndrome, do que a criança precisa, eles vão aprendendo junto com a criança e a criança, teoricamente, acaba ensinando para o professor a conduzir como é melhor para cada criança. Porque, na síndrome de Down, cada criança tem a sua particularidade. Não é igual ao autismo, que são classificados por grau. Então, na síndrome de Down, tem criança que tem dificuldade de verbalização, tem criança que tem dificuldade para andar, tem criança que tem associado ao autismo. Então, não dá para classificar por grau. Então, eu acho que o educador tem que ir no que a criança é capaz de fazer e explorar o máximo possível. Tchau, tchau.